A gente continua em Brasília, ainda falando de política, o assunto agora é a confirmação do nome de Augusto Aras para o comando da Procuradoria-Geral da República. Zé Maria Trindade, como é que foi essa batina ontem? Vamos aí para os pontos principais desse questionamento aí, né, em torno do nome de Augusto Aras para a PGR. Bom dia, Zé! É, deu escrito, né, como se diz na gíria sobre o jogo do bicho. O Aras foi aprovado e já era esperado. Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, foi o que estava previsto. O que dá um frio na espinha de alguns aqui no Congresso Nacional é o fato de Augusto Aras ser elogiado por presidente do Partido dos Trabalhadores, Glaise Hoffmann, e o senador Renan Calheiros. Todos eles derretendo de elogios ali ao Procurador-Geral da República que toma posse hoje. Logo depois da aprovação no Senado Federal, ele foi ao Palácio da Alvorada, né, onde estava o presidente Jair Bolsonaro, segundo ele próprio, agradecer exatamente a indicação. Mas é que começa hoje a gestão Augusto Aras e é aí que a gente vai conhecê-lo. Porque durante esse processo, uma espécie de procura ao eleitor privilegiado, que são senadores, né, ele falou para todo lado, fez um discurso preta-porter, aquele discurso para cada setor. Ele criticou a Lava Jato para os eleitores que não gostam da Lava Jato, disse que a Lava Jato é uma atitude moderna e deve ser seguida para quem gosta da Lava Jato, e falou vários assuntos assim, todos dirigidos aos eleitores. Esse debate de ontem, essa sabatina, na verdade, ela foi até ensaiada, porque ele entrou numa reunião de líderes do Senado Federal e lá ele respondeu a todas as perguntas que os líderes dos partidos queriam fazer. E isso num fechado lá no gabinete do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Mas ontem foi aberta. Essas sabatinas servem para rasgar seda, como se diz aqui, ou seja, trocar elogios. Porque, na verdade, a gestão do Procurador-Geral da República será independente porque ele ganha um mandato. Ninguém pode tirá-lo a partir de hoje, depois da posse. O momento, houve ali momentos de debates sobre a Lava Jato, ele dizendo que faltou cabeça branca entre os procuradores da Lava Jato. Ele questiona muito, né, dizendo que vai no sentido do Gilmar Mendes, que é uma turma de garotos e tal, mas ao mesmo tempo ele diz que houve inovações quanto à forma, quanto à técnica de investigação, quanto à postura do Ministério Público, mas revela ali que houve exageros. Essa é a posição dele com relação à Lava Jato. E também com relação à lista tríplice. Esta lista tríplice acabou dominando a Procuradoria-Geral da República nos últimos 16 anos. E a última representante desse grupo, a Raquel Dodd, ele fez lá durante a sabatina acusações graves, dizendo que no apagar das luzes, a ex-procuradora teria engessado a futura gestão com nomeações que não poderiam ser revistas e toda a burocracia da casa e demitiu a cabeça pensante da Procuradoria-Geral. O que há, na verdade, é uma disputa de poder. Entre os procuradores é uma disputa muito grande. Alguns estão no limbo porque não combinam com o pessoal que mandou até agora. Então é uma postura nova na Procuradoria-Geral da República a partir de hoje, né? E a gente vai aguardar o que aconteceu. No ponto ali mais quente desta sabatina, ele foi cobrado pelo senador Contarato. O senador Contarato é gay assumido e, veja bem, derrotou Magno Malta lá no Espírito Santo. E aí ele questionou Augusto Aras sobre uma assinatura num documento chamado Juristas Evangelicos, né? Que fala aí da cura gay. E lá mesmo ele disse que não acredita na cura gay e que teria assinado esse documento meio aqui por descuido. Esse foi o ponto mais questionado ali, o resto previsível. Sem ler, né, Zé? Deixa eu chamar pra essa conversa o Fefito, pra esse ponto que você traz na tua fala, Zé. O Fefito é um ativista da causa LGBT, acho que tem a acrescentar nesse nosso debate. Você viu, acompanhou essa fala do senador? Eu acompanhei, na verdade, me senti muitíssimo bem representado pelo senador. Porque o que ele fez foi basicamente falar o óbvio, mostrar que a gente é igual. É muito curioso que algumas pessoas assinam documentos em nome da família e se dizem defensoras da família. Mas esquecem que outras pessoas também têm família e várias famílias precisam ser defendidas. O Fabiano Contarato é da Rede do Espírito Santo. Ele é o primeiro senador homossexual assumido da história do país, aqui do Brasil. E ele questionou a assinatura de uma carta que foi proposta pela Associação Nacional de Juristas Evangelicos, conhecida como Ana Júri. Que é a Damares, né, à frente, né, Fefito? Exatamente. Antes da gente ver o vídeo em que ele questiona isso, só pra vocês terem noção do que tinha nessa carta, Essa carta dizia coisas como, a instituição deve ser preservada como heterossexual e monogâmica. Instituição familiar. Então, a minha instituição familiar é heterossexual e monogâmica. Sabe por quê? Eu nasci de um casal hétero e monogâmico. Olha que coisa louca. E sou gay. É... respeitando seus direitos fundamentais e tudo mais. É... esse é só o começo dessa carta, que é bem absurda e bem segregadora. Vamos ver o que é que o Fabiano Contarato teve a dizer ao Aras. Eu sou delegado de polícia há 27 anos, eu sou professor de direito há 20 e estou como senador da República. Eu tenho muito orgulho da minha família. Eu tenho um filho. O senhor não reconhece a minha família como família? Eu tenho subfamília? Porque essa carta diz isso, senhor procurador. Diz mais. Estabelece cura gay. Eu sou doente, senhor procurador? Não. Nós vivemos uma democracia. E o artigo 5º da Constituição Federal é claro. Todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Sem distinção de raça, cor, etnia, religião, origem, gênero, pessoa com deficiência. Pois é. Essa é uma pergunta que não tem como não calar fundo, não é mesmo? Porque no fim das contas todo mundo só quer ser feliz com sua própria família do seu jeito. O Aras confessou então que assinou o documento sem ler, o que pra mim é gravíssimo, porque afinal de contas a gente vai ter alguém na PGR que assina documento sem ler. E se ele assinou lendo é tão gravíssimo quanto pra mim, no fim das contas ele disse que respeita a família e os filhos que são tão iguais quanto os dele e que não acredita na cura gay. Ele disse inclusive que a medicina já busca em várias áreas compreender a identidade de gênero, não só a partir do homem e da mulher, mas a partir do direito sagrado de cada cidadão escolher na idade adequada sua opção de gênero. Cura gay, eu não tenho nenhuma consideração de ordem científica, disse o Augusto Aras, que assinou uma carta a favor da cura gay. Isso dá uma boa noção pra gente de como a discussão não é nada aprofundada entre os nossos políticos, ela é basicamente uma assinatura em um papel pra poder somar. O que é bom, na verdade, a gente saber disso, porque a gente tem que ficar mais atento. E é bom também que ele tenha vindo a público, porque agora na PGR, se ele toma alguma decisão que vá de encontro ao que ele falou, testemunhando aí, dando depoimento ao Senado, ele vai basicamente incorrer em crime de perjúrio. Então a gente tem que ficar bem atento. Eu gostaria, Edgar, justamente focar meu comentário nesse ponto específico da Sabatina, trazido aí pelo Fefito. Fefito é um ponto muito delicado, então peço licença aí pra me alongar, ainda bem que a gente tem até as 10h30 pra debater isso. Esse momento em que o doutor Augusto Aras, ele é interpelado pelo senador da rede, o senhor Fabiano Contarato, sobre a conceituação de família, conforme disposto, como trazido aqui pelo Zé Maria, pelo Fefito, num compromisso assinado pelo procurador com a AJURI, que é a Associação Nacional de Juristas Evangelicos. Nesse documento, ao qual eu confesso eu não tive acesso, o conceito de família, ao que tudo indica, é definido a partir da união entre uma mulher e um homem, e isso excluiria da ideia de família todos aqueles núcleos formados a partir de uniões homoafetivas, ou seja, entre pessoas do mesmo sexo, como é o caso da família do senador. Ao responder à interpelação do senador, o Sabatina, ainda por cima, confessou que assinou o documento sem ler, o que é um péssimo hábito, como a gente já criticou aqui, especialmente para quem tem que se debruçar sobre a letra fina da lei. Por isso, no meu tweet, de mais cedo hoje, no arroba boletim copola, que é a minha conta oficial, eu disse o seguinte, abre aspas, já tivemos deputados ludibriados assinando a CPI da Lava Jato. Agora, o novo PGR, distraído, não reconhece o teor do compromisso firmado com lideranças evangélicas. Assinar sem ler não exime ninguém de responsabilidade, nem de passar vergonha. Aliás, num parênteses pessoal, eu preciso agradecer publicamente as mais de 100 mil pessoas conectadas à minha conta oficial no Twitter em menos de 24 horas. É uma imensa honra e uma responsabilidade maior ainda. Muito obrigado. Mas, voltando à polêmica, a gente tem que notar, tem que perceber a sofreguidão do procurador em ter o seu nome chancelado pela bancada evangélica, certo? Superando a sua perícia jurídica. Aliás, isso vai ao encontro do que falou o Zé Maria, né? Um discurso customizado, o discurso preta-portê, eu adorei essa expressão. De qualquer forma, a gente tem aqui a ambição superando a retidão. E vamos ficar na torcida para que esse seja um caso isolado e não um signo de caráter. Existe um princípio no direito romano que certamente o procurador não ignora, que é o seguinte, ignorância legis neminem excusat. Portanto, ignorar, desconhecer a lei não te excusa, não te desobriga de cumpri-la. E, por analogia, assinar um compromisso e depois alegar desconhecimento é um tremendo disparate e um caso muito, muito preocupante. Bom, falando sobre a pergunta, em síntese, o que o senador perguntou para o procurador é uma família de núcleo homoafetivo não é uma família? E vejam a resposta do procurador. Abre aspas. Respeito quem tem casamento homoafetivo, como um contrato hoje assim entendido na via jurídica. E aqui eu chamo a atenção do ouvinte. Essa resposta foi pertinente e cuidadosa na medida certa. Por quê? Hoje em dia, a palavra casamento e união são usadas quase como sinônimo no direito civil de família. E tem natureza mesmo contratual. A grande modernização no direito de família, ela vem por meio do Instituto da União Estável. Hoje em dia, isso é muito consagrado. Que vem equiparar as relações formalizadas, portanto, aquelas inscritas em cartório ou em matrimônio religioso, com as não formalizadas, certo? Com os casais ajuntados, amasiados, como se dizia antigamente. Porque, na prática, esse casal, mesmo sem a formalização, ele se comportava como um núcleo familiar. Em divisão de tarefas, divisão de despesas, criação de filhos, apoio intelectual, apoio emocional, relação afetiva, sexual e por aí vai. Conforme os costumes sociais foram avançando, a lei reconheceu um dado empírico da realidade. Pessoas do mesmo sexo não só se apaixonam, como também convivem num regime análogo ao da União Estável. Por isso, pela via jurídica, portanto, jurisprudencial e judicial, não pelo Congresso, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e o STF, o Supremo Tribunal Federal, reconheceram a equiparação dos direitos civis em favor dos casais homossexuais. Aqui a gente está falando de equivalência de direito patrimonial e de família. Por exemplo, regime de partilha de bens, pensões, herança e mesmo adoção, no melhor interesse da criança, que certamente prefere ter pais do mesmo sexo, a não ter pais. A essa nova relação jurídica de cunho homoafetivo, algumas pessoas chamam de casamento. Agora é a hora da gente retomar a fala diplomática do procurador. Abre aspas. Respeito quem tem casamento homoafetivo, como um contrato hoje assim entendido na via jurídica. Por que ele fala em contrato e por que ele fala em via jurídica? Porque ele sabe que a Constituição e o Código Civil, quando trata do casamento, fala especificamente na união entre homem e mulher. Portanto, na prática, todos os direitos estão garantidos aos casais homossexuais. Mas, no direito civil e na Constituição, positivados, há protagonismo para a união heterossexual monogâmica formalizada. Esse é o modelo ideal, a partir do qual se expandem as outras formas de família. A união estável, a família monoparental e, finalmente, a união homoafetiva. E faz sentido dar protagonismo jurídico à família tradicional. Ela é fruto de milênios de evolução social. Ela propicia uma experiência mais diversa para os filhos pela convivência com ambos os gêneros e viabiliza a perpetuação da espécie. Então, assim, eu creio que essa legislação atual, que está inscrita nos códigos e é fruto de uma construção da jurisprudência, ela é adequada e justa. Porque ela respeita o direito dos homossexuais que decorrem, como bem destacou o senador, do princípio da isonomia, mas ela prestigia a família tradicional. Isso é tudo uma desculpa, no fim das contas, para continuar perpetuando a homofobia jurídica, institucionalizada ou estrutural nesse país. No final das contas, você que está aí preocupado com a perpetuação da espécie, não se preocupe. A espécie vai continuar sendo perpetuada por um monte de gente casada, solteira, por um monte de homem que abandona a família e cria outras famílias, por um monte de homem que não assume o próprio filho. A espécie vai continuar sendo perpetuada, vai continuar sendo perpetuada com um monte de criança na rua. Sabe por quê? Porque tem gente mais preocupada em fiscalizar as relações homossexuais do que em tirar a criança de lá. O Zé, para a gente finalizar esse papo dessa sabatina, que envolve o nome do Augusto Arias para a PGR, muitos críticos, analistas, inclusive aqui da casa, ouvindo o próprio Josias falando, o Bruno Garçaguin, o próprio Constantino, essa questão do Augusto Arias na sabatina ali, falar para atender aos anseios dos senadores ali, né? E ter outras visões em outros momentos da sua trajetória política. Como é que você, um observador aí, Zé, quanto mais dos corredores e dos trâmites da política em Brasília e da justiça, também, principalmente você que é um especialista, observa aí o que pode acontecer diante dessa visão, digamos, dicotômica, né? Em cima do nome do Augusto Arias. Pois é, Edgar, é um livro aberto, viu? Eu não tenho nenhuma indicação de como será a gestão de Augusto Arias como procurador-geral da República. Olha, o Guimarães Rosa falava que viver é muito arriscoso. E é, ele assinou esse documento aí dos juízes evangélicos, que ele nem imaginava que seria indicado o procurador-geral da República. E eu aprendi isso, que você tem que cuidar todos os dias da sua vida, porque ela reserva surpresas. Amanhã, qualquer um de nós pode estar disputando a presidência da República, né? Por que não? A vida pode levar a essa situação. Então, é preciso cuidar. E foi uma escorregada dele, eu vou assinar isso aí, nunca ninguém vai me cobrar, eu nunca vou comprar PGR. Aí, de repente, caiu. Olha, o Augusto Nunes diz no Pingo dos Is, o seguinte, de que ele ouviu a Ellen Grace, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, uma frase que eu não me esqueço. De que, no dia seguinte da indicação para o Supremo Tribunal Federal, o ministro está muito agradecido, né? Ao indicador, que é o presidente da República. No dia seguinte, ele começa a entender que é vitalício e que é irremovível, ninguém pode tirá-lo, e que os salários continuam, ninguém pode mudar. Aí, ele se esquece dessa indicação e deste zelo, né? E começa a entrar ali na toga e se transforma em ministro do Supremo. É assim também a Procuradoria-Geral da República. Esse tema debatido aqui é muito importante, mas o Procurador-Geral da República cuida de outros assuntos também importantes, como processar o presidente da República, levar ao Supremo aí questões contra os senadores, deputados e tal. Então, assuntos muito importantes. E como o discurso dele foi muito disperso, não dá para imaginar. Agora, o que eu sei é que eu continuo defendendo a indicação do presidente da República, essa sabatina em aprovação do Senado, porque pode provocar, inclusive, isso. Porque se deixar por conta de indicação dos próprios integrantes, cria casta, cria um grupo político ali no meio da Procuradoria-Geral, como criou esse grupo aí da lista tríplice. Então, ele chega agora e vai mudar tudo. Esse é o sentido do país. Esse sentido é que elegeu o presidente Jair Bolsonaro. Então, ele terá um grande desafio, terá armadilhas e terá várias dificuldades, porque a máquina pública na Procuradoria está, sim, dominada há 16 anos por esse grupo que ele quer desmontar. Valeu, Zé. Obrigado pelas informações, pelo papo. Bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. Abração. Muito bem, obrigado. Bom dia.